Sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre Espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Começa agora na sua Rádio Rio de Janeiro o programa Conversando sobre a Mediunidade. Os ouvintes queridos da Rádio Rio de Janeiro, estamos nós conversando sobre a mediunidade e nos foi pedido que a gente conversasse um pouquinho acerca do meio para o exercício mediúnico. Essa influência do meio em que se está. Por quê, meus amigos? Porque somos pessoas, somos gente, né? Somos gente. E é muito comum nos relacionamentos e à medida que a gente vai se conhecendo mais um pouco, as nossas dificuldades também vão se apresentando. Então, aquele encantamento inicial da casa espírita, dos companheiros, trabalhadores da casa espírita, parece que ele vai esmaecendo, ele vai se enfraquecendo. E aí a gente começa a ver a dificuldade, a dificuldade muitas vezes ligada à direção da casa espírita, muitas vezes ligada à direção da tarefa mediúnica em que aderimos, em que estamos colocados, e muitas vezes até a diferença, a dificuldade com os próprios companheiros que fazem parte do grupo mediúnico em que estamos. E aí surge um impasso. O que fazer? Sair da tarefa? Pedir outra tarefa em outro grupo, em outro horário? Sair da casa espírita? E em algumas situações até mais drásticas, abandonar a doutrina espírita e ir para um outro expediente religioso, em que haja menos compromisso, em que eu cumpra a minha tarefa lá uma vez por semana, ofereça a minha contribuição para a tarefa assistencial e viva em paz? Então, há um primeiro momento, um primeiro movimento que serve para a nossa reflexão, que é meditarmos um tanto acerca do objetivo da reencarnação. Lá em O Livro dos Espíritos, na 1.3.2, questão 1.3.2 de O Livro dos Espíritos, há uma primeira resposta. Deus impõe a encarnação aos espíritos para fazê-lo progredir. É a primeira parte. Mas a segunda parte fala que a reencarnação, a encarnação também tem um outro objetivo, que é colocar, é dar condições, quer dizer, dar suporte para que o indivíduo cumpra a sua parte na obra da criação. Então, meus amigos, a partir desse momento em que eu me vejo como espírito imortal, a partir desse momento em que eu vejo que eu tenho uma parte, eu faço parte do universo e eu tenho tarefas a cumprir, parece que a nossa movimentação, o nosso pensamento vai ser um pouco diferenciado. Einstein falava que Deus não, falou, não é? Que Deus não joga dados com o universo. Então, há toda uma situação de probabilidade, de organização. Então, a gente tem que começar a pensar que a gente não é obra do acaso, a gente não é um aborto da natureza, a gente não é alguma coisa que passou a existir quando Deus não tinha nada bom a fazer. A gente faz parte desse conserto universal. E já conversamos, num determinado momento, que o médium, ele nasce médium. Isso é interessante, meus amigos. O médium nasce médium. Se o médium já nasce médium, então, as tarefas que ele tem, a convivência, tudo isso é inerente. É claro, meus amigos, que se há uma situação insuportável, muitas vezes até desagradável, que mexa com o nosso moral, com o nosso dia a dia, com o nosso equilíbrio, é uma falta pensar. Mas essas situações que existem discordância, divergência de ideia, ou, às vezes, até eu não gostar muito do jeito do outro, e aí eu emito alguns julgamentos, alguns juízos de valores, isso acontece em qualquer boa família. Imaginemos se, nas nossas relações familiares, a gente trocasse de família cada vez que houvesse uma divergência. Mas a gente, às vezes, até ri. A gente começa a aprender a calar um pouquinho. Eu não estou falando que é abaixar a cabeça para tudo, não. Mas a gente começa a ver que somos singulares. Cada um de nós tem um funcionamento. E dentro da convivência, a gente vai desenvolvendo algo chamado compreensão. O que é compreensão? Compreensão não é convivência, não. Compreensão é saber que o outro é diferente, como eu também sou diferente, e a gente vai vivendo. E a gente vai crescendo. E a gente vai trocando. Então, na atividade mediúnica, um primeiro momento para nós pararmos e pensarmos é assim. Por que é que eu fui para a casa espírita? Tem um companheiro que fala assim. Por que é que eu fui bater com os costados na casa espírita? E quando a gente faz até uma conversa, uma roda de conversa sobre isso, gente, são as formas mais inusitadas. Eu até vou sugerir que nesse período que algumas casas entram em recesso, em que há alguma movimentação diferente, seria muito interessante a gente fazer essa dinâmica nos grupos mediúnicos. Como é que eu vim parar na casa espírita? Tem aqueles de família espírita, mas que muitas vezes não frequentam o mesmo centro que a família frequenta. Tem aqueles que foram convocados, convidados, por um amigo de trabalho, até por um encontro muitas vezes no transporte público. A gente tem isso. Então vamos começar, meus amigos, a pensar nessa questão. Como é que eu vim parar numa casa espírita? Como é que aconteceu isso? E a partir desse envolvimento, desse movimento, a gente vai recordar sentimentos, pensamentos, encontros, quando é que eu fui convocada para a tarefa mediúnica? Como é que foi? Grupo de estudos? Houve uma orientação espiritual? Houve um treinamento? Como é que foi? Sabe por quê, meus amigos? Porque quando a gente começa a recordar o início, fica mais fácil de se identificar a orientação espiritual, o movimento espiritual para que chegássemos até ali. Fica mais fácil a gente começar a entender. E quando a gente vê a relevância, o peso, o trabalho, o amor que nos envolveu, as outras questões começam a ser acessórias, subalternas. é muito interessante mesmo, começa a ter um peso menor. Então, aquilo que eu hoje posso achar que é a grande tragédia, o grande aborrecimento, isso vai ter um peso menor para mim, porque, na verdade, eu vou ter que dar conta de mim. Eu não vou poder dar conta de mim mesma, eu não vou poder dar conta da questão do outro. É das minhas atitudes, dos meus sentimentos, e quando eu começo a ver que tem um objetivo, a coisa muda um tanto. No capítulo 21, que nós já trabalhamos em alguns programas anteriores, que é sobre a influência do meio, e aí está lá na 231, na primeira pergunta, Kardec pergunta assim, o meio em que o médio se encontra exerce alguma influência nas manifestações? e nesse momento os espíritos falam, todos os espíritos que cercam o médio o ajudam tanto no bem quanto no mal. E aí, a gente começa a pensar que todos os espíritos desencarnados, aqui ele fala desencarnado, mas como todos nós somos espíritos, a gente tem que pensar nisso. se não há o acaso, se não existe acaso, se o magnetismo é o grande piloto dessa ciência que a gente vai entendendo pouco a pouco. Então, não é por acaso que eu estou naquela casa espírita, naquele grupo, naquele movimento e naquela tarefa. Então, há uma proposta de ajuste. Com certeza, meus amigos, se muitas vezes nós encontrássemos com aquele companheiro ou com aquela companheira numa outra situação, ou na situação profissional, ou na via pública, seria totalmente diferente do que é hoje. Então, vamos pensar nessa utilidade. Bem, amigos, é sempre pedido que a gente pare um pouquinho para dizer que estamos no programa conversando sobre a mediunidade. Meu nome é Deusa Nogueira e estamos falando hoje sobre a questão das divergências, das dificuldades no próprio grupo mediúnico que se está. Nós nos lembramos um fato ocorrido com uma companheira lá no Núcleo Espírita Pedro e Paulo, muito interessante, gente. Ela, quando olhou aquela pessoa, ela falou assim, meu Deus do céu, não dá. E a pessoa, é claro, foi recíproca, a rejeição. Mas aí o tempo passou, havia reunião no corpo mediúnico, as duas trabalhavam também numa outra tarefa dentro da casa e hoje a gente vê que elas são grandes amigas. Já contamos um fato ocorrido lá no León Deni, em que naquele momento houve a formação do grupo mediúnico do atendimento espiritual à chamada desobsessão e naquele momento o trabalho da desobsessão lá na casa segue as normas de Kardec e aquela história do livro desobsessão do André Luiz através do Chico. Então a gente tem médios psicofônicos, a gente tem médios de apoio, tem o diretor, tem o doutrinador e o médio de apoio é aquele médium passista. E naquele momento a companheira está na sala, faz parte de um grupo em que o médium de apoio, o médium passista não é tão simpático. E ela acabando então a tarefa daquele dia, ela chega para o nosso irmão altivo e fala assim, meu irmão, será que eu posso trocar de grupo para uma outra sala? E naquele momento estava sendo formado outro grupo e ele fala assim, com certeza minha amiga, você vai para esse outro grupo que está sendo formado e tudo e fica lá. E ele até escreveu no papelzinho qual era a sala para ela se apresentar ao diretor. A pessoa passou uma semana aliviadíssima. No dia, na semana seguinte, na sexta-feira seguinte, ela se apresentou ao diretor e aí o diretor recebeu muito bem e tudo. Você sabe que bom? E é bom que a gente recebeu um médium de apoio também. Quem era? Aquela companheira, aquela médium de apoio que também pediu ao tipo para trocar de sala, só que ele não sabia, quer dizer, não sabia, não percebeu que o problema era entre as duas. E aí as duas até uma olhou para a outra assim e hoje, gente, passados mais de 20 anos, são amigas, trabalhadoras, com projetos juntos, dentro da casa espírita e foi, se formou um grande laço e elas riem da história e pedem até que a gente conte essa história. Olha só, esse fato. Olha que coisa boa aconteceu sobre o olhar de Jesus, meus amigos, porque a tarefa mediúnica, ela pertence ao Cristo. Por isso é que muita gente não gosta, mas é assim que fala, que é o espiritismo cristão e humanitário, é essa a proposta. Então, a tarefa é de Jesus e com o auxílio de Jesus e do evangelho fica mais fácil, sem contar com a solidariedade dos guias espirituais que supervisionam aquela tarefa. então tem muita coisa boa acontecendo dentro da casa espírita. Tem muita coisa boa acontecendo naquela sala em que a gente muitas vezes vai e acha que está só colaborando, ajudando o pobrezinho do irmão, ajudando o companheiro que chega para tomar passe e a gente às vezes coloca numa posição faidosa. Mas tem aquela canção que eu sempre falo, fica sempre um perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Então, a gente sempre fica pensando na beleza que há, a gente ajuda e é ajudado. E uma das questões que a gente precisa muito trabalhar, meus amigos, é o fechamento do ponto de vista. O ponto de vista é a vista de um ponto. E quando lá no evangelho é dito que o ponto de vista com que se encara a vida é um preservativo contra a loucura, contra o suicídio, é um preservativo contra o desentendimento também, porque vai passar, é transitório. Se a gente se coloca como espírito em evolução, estamos a caminho como outro também. Então, muita coisa em nós necessita ser reformada e a reforma ela tem uma base teórica, sim, mas ela tem a parte prática que é a experiência da convivência. E o outro ele vai ser o grande instrumento, vai ser o grande auxílio para que essa reforma se efetive. Então, amigos, precisamos olhar com muito cuidado, precisamos olhar com muito carinho, precisamos olhar com muita valorização a oportunidade que nos está sendo dada. A gente não é colocado em tarefa mediúnica à toa. Na verdade, é o amor, é o planejamento, a mobilização dos nossos queridos amigos espirituais. E tenhamos assim a visão que muitas vezes, e muitas de muitas vezes mesmo, na espiritualidade nós suplicamos. Suplicamos pela benção da mediunidade. Suplicamos pela casa espírita que nos acolhe. Suplicamos até pelo encontro com companheiros complicados, tão ou mais complicados que nós, para que a gente conseguisse exercitar esse amor ao próximo como a nós mesmos, para que a gente pudesse até trabalhar a nossa autoestima. Porque a gente sabe que muitos de nós carregamos culpas, conceitos, preconceitos, e muitas vezes, assim, de uma forma só romântica, a gente não conseguiria trabalhar. Então, vem a experiência mediúnica, em que estamos ligados com encarnados e desencarnados para esse trabalho. E é aí que quando os espíritos falam que todos os espíritos que cercam o médium o ajudam tanto no bem quanto no mal, eu tenho que começar a pensar. É claro que os guias e os benfeitores nos estimulam no bem, mas a quantos espíritos não interessa a nossa renovação? Quantos espíritos não interessa a nossa reconciliação com o adversário? Quantos espíritos não interessa que a gente se organize para estar na tarefa do bem, que esse é um outro aspecto também? Se eu tenho que estar naquele dia, eu tenho horário, eu tenho disciplina, eu tenho determinadas renúncias em termos do devotamento, então a minha vida vai se organizando para isso e nesse trabalho de organização eu vou tendo menos tempo para maledicência, eu vou tendo que vencer o desânimo, eu vou tendo que procurar uma organização maior e tudo isso é movimento em direção à luz, é movimento no bem e a quantos espíritos isso incomoda? Então eles começam muitas vezes a usar da nossa própria mediunidade para abrir os nossos olhos para aquilo que está errado ou para aquilo que está um tanto estranho, às vezes até acentuando o nosso senso crítico para que a gente desista para que a gente peça licença da tarefa e nunca mais volte aquela tarefa então amigos que a gente possa estar atento porque faz parte do nosso meio muitas vezes até ao nosso meio familiar não interessa que a gente fique na casa espírita muitas vezes até com aquilo que tem o nome do amor mas na verdade é um grande egoísmo é ciúme é incompreensão é sentido de posse seria muito interessante que nós abandonássemos a tarefa na casa espírita e a gente vai ter que estar atento o que é que a consciência manda eu não estou falando meus amigos naqueles deveres imediatos junto a parentela a vida profissional isso não não é isso não só é o dever da gente mas é desse esforço de nos organizarmos para dizermos presente a tarefa Jesus eu estou aqui eu estou aqui senhor hoje eu estou cansada hoje foi uma luta muito grande na organização doméstica na vida profissional na própria condução mas eu consegui chegar a tarefa senhor me aceita me aceita desse jeitinho que eu ainda sou aceita senhor a minha boa vontade eu já estou consciente que é através do trabalho que eu vou melhorando a cada momento e que possamos também rogar ao nosso espírito protetor que nos ajude na convivência a vencermos o nosso egoísmo a vencermos a nossa vaidade a resistirmos a provocação porque muitas vezes os espíritos usam companheiros que estão próximos porque assim meus amigos se for alguém distante a pessoa pode falar o que falar a gente não vai ter reação alguma mas muitas vezes são os próprios amigos do nosso grupo mediúnico que são usados então é uma palavrinha aqui é um olhar ali é um comentário a colar e isso vai fazendo com que a gente vá arrefecendo o nosso bom ânimo enquanto trabalhador do bem então que a gente possa estar atento amigos oremos por nós oremos pelo outro oremos uns pelos outros a gente poderia até fazer um combinadinho hoje vamos fazer orações para os médiuns que fazem parte do nosso grupo de trabalho mediúnico e por nós mesmos e o evangelho tem lá oração para os médiuns vamos ler o prefácio e falar naquela oração o que está nos incomodando no grupo que a gente faz parte e pedindo ao Jesus aos amigos espirituais aos guias espirituais da casa que nós pertencemos que possam interceder para que aquela questão possa ser solucionada vamos fazer isso é o nosso combinado tá bom também vou fazer para que a gente possa continuar com essa alegria cristã com esse sentimento de gratidão lembrando o primeiro dia que nós colocamos o pé na casa espírita lembrando o primeiro dia em que a gente entrou na sala do trabalho mediúnico que a gente possa reavivar esse sentimento de profundo amor de profunda gratidão pela casa que nos acolhe pelos guias espirituais que nos abraçaram nesse projeto de luz que possamos ter um dia de muita alegria de muita paz de muita gratidão por este grande amor de Deus que tem nos sustentado e que tem nos alavancado para o bem Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia programa conversando sobre a mediunidade de Deusa Nogueira Legenda por Sônia Ruberti